E como todos sabem, você anunciou que essa é a sua última temporada. Como você está preparando esse momento em seu coração? Eu só queria dizer para todo mundo aqui, primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu queria agradecer a Liga Nacional por me proporcionar esse momento. Eu sempre tive muitas alegrias aqui numa quadra de basquete. Hoje eu poder estar aqui vencendo pela última vez o Jogo das Estrelas é uma emoção diferente para mim. Quero agradecer a todos os companheiros que sempre me ajudaram. Aqui tem vários que jogaram comigo, guardo com muito carinho tudo o que eu vivi. E queria dizer que estou muito feliz com tudo o que eu estou vivendo nessa última temporada. É um sentimento de conflito por eu estar vivendo pela última vez uma coisa que eu amo fazer. Mas, por outro lado, é uma satisfação muito grande de ter vivido tão intensamente tudo o que eu vivi na minha escola de basquete. Obrigado. Então vamos fazer o seguinte. Em Vicente Navarro. Vem me sento na quadra. Vem você comigo também. Fala. Muito bem. Marcelo, fica aqui ao centro da quadra. Porque agora eu gostaria de chamar o gerente de Marte Esportivo da Nike, Diego Garcia. Passamos de volta aos senhores e senhores representando a Nike, gerente de Marte Esportivo, Diego Garcia. Celinho, em nome da Nike, que a gente queria te parabenizar por essa carreira impressionante que você teve, por sempre ter representado a nossa marca tão bem. E a gente gostaria de trazer pra você um tênis que a gente criou pra você, cuja história dele, as cores representam a história da sua carreira. Uma caixa personalizada. E agora, como eu te lembro, um amigo nosso em comum, quando soube que você ia se aposentar, fez questão de gravar uma mensagem pra você. Então, queria soltar pra você dar uma olhada. E agora, eu gostaria de dizer que você teve uma ótima carreira, e eu sei o que você deve estar feeling agora, uma mistura de alegria e alegria, mas também de alegria para o que vem depois. E o que você fez, o que você fez, o que você fez para os filhos, e o que você fez, o que você fez para os filhos, e o que você fez, eu acho que vai acontecer com os filhos. E eu espero fazer com uma campos e clínicas com você, mano, para que eles possam ser o seu e-mail, e, de fato, melhor do que vocês. Much love para você, Machado. Much love. Homenagem a Marcelinho, neste momento, com o pênis exclusivo, oferecimento da Nike. Eu achei que já tinha acabado a homenagem. Obrigado, Nike, pela parceria de sempre, pelo carinho desse momento tão especial para mim. Eu não poderia terminar o meu discurso aqui, hoje, esquecendo as pessoas mais importantes da minha vida, que me ajudam todos os dias. A minha família. A gente chora mesmo, é diferente, a gente se emociona. Meus pais, por terem me proporcionado, eu poder realizar esse sonho, acreditar nesse sonho de ser jogador de basquete. A minha esposa, que é a minha parceira há 17 anos, e está todos os dias comigo, e aos meus filhos, que são o futuro do basquete brasileiro. E a todos vocês, todos vocês, fãs de basquete, muito obrigado pelo carinho de sempre. Valeu. Senhoras e senhores, se dê a vontade, Marcelinho! Você é o último jogo das estrelas. Como é que está sendo o filme da sua carreira? Como é que está sendo esse último ano para você? Bastante emocionante, especial. Eu tenho dito que eu, às vezes, me pego durante os jogos, percebendo que eu estou vivendo as situações pela última vez, e eu tenho me dado o direito de, às vezes, até tirar um pouco o foco do jogo, dar uma olhada em volta, viver aquilo, sentir um pouco mais aquilo, de uma forma mais relaxada. E hoje, talvez seja um dia que eu tenho certeza que eu não vou viver mais isso, porque é o último jogo das estrelas. Mas eu estou me percebendo muito feliz, cara. O filme passa na cabeça, tudo que eu vivi nos outros jogos, como a festa, e eu estou muito feliz e satisfeito com isso tudo. Machado, eu estou fazendo parte agora do projeto GBI, que atua com a NBA, com a criançada. O que você acha desse tipo de ação? Como é que você vê os projetos que lançam o garoto? Acho incrível e é o meu principal foco. Assim que eu parar de jogar, eu já tenho um projeto social que está saindo do papel agora em abril. E eu estou muito feliz, porque eu acho que o nosso país é carente de oportunidade. E eu quero usar o nome que eu conquistei dentro das quadras para poder proporcionar a esses garotos a oportunidade, não de virarem atletas profissionais, que pode acontecer, mas principalmente vivenciar os valores que o esporte nos dá. Marcelinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com você. Uma das pessoas mais fáceis de trabalhar, mais humilde. Parabéns por tudo. Obrigado.